Como é que era o processo antes de ter o Sterling? Como é que o produtor fazia antes de ter essa inovação tecnológica de mercado? O produtor tinha que pegar uma fornalha, que hoje custa em torno de 50 mil reais, ela a cada dois anos te dá manutenção devido ao fogo, devido à corrosão, e ele tem a cada dois anos em torno de 15 mil para a reforma dela. Ela é a lenha, além de ser a luz também. Então nós temos três coisas. A lenha, que hoje em dia é a questão do meio ambiente, que é fundamental. Nós temos a saúde do produtor, esse produtor praticamente morava dentro do chiqueiro, porque ela não avisa quando terminou a lenha, e se terminar a lenha ela sopra com os motores que ela tem ar frio. É pior. Ela, além disso, também gastava energia, né? Porque tem os motores que tocam lá para dentro do chiqueiro esse ar quente para aquecer os suínos. Então o que acontece? Com o Sterling você está livre de tudo isso. Ele aquece sozinho. Ele é dotado, depois nós vamos mostrar aí, ele é dotado de um sensor de temperatura, que é colocado em torno de 25 metros de onde ele vai estar, e nunca na frente dele, sempre ao lado. E também junto ao leitão.